E graças a Deus que a gente tem internet pra poder guardar pra sempre esse tipo de vídeo. O Flamengo vai se arrepender de ter nascido quando ele pisar em Itaquera, neste domingo 20 de outubro. Ele vai se arrepender de existir, porque os caras vão entrar lá e vai ser um caldeirão tão grande, tão grande, que não tem como não tremer. Aham, sei. Obrigado aí, Ramon Dias. Valeu mesmo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vem ser, vem ser, vem ser. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro negro. Cante comigo, Mengão. É isso aí. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre Flamengo vs Atlético Mineiro, o dia que será o sorteio, a data também das finais e jogadores que não poderão jogar pelo menos o jogo de ida, porque estarão suspensos. O Flamengo, assim como o Atlético Mineiro, está pedindo também o impedimento semi-automático. Sobre as eleições rubro-negras. Dois candidatos foram tirados do páreo e um por causa de tentativa de fraude. Em relação ao Flamengo vs Corinthians, mesmo arbitragem, operando o Flamengo, o Mengão deu a volta por cima e conseguiu passar pelo Corinthians com menos um. Com emboscada na dutra, com luzes apagadas no estádio até a gente conseguir chegar no vestiário. Eles tentaram de tudo. E a verdade é que o Mengão está na final. E eles até agora não pagaram a multa do Hugo Souza. Existe a possibilidade do Hugo voltar para o Flamengo? Já já eu explano isso para os senhores. E sobre o Léo Ortiz, a Juve mandou olheiros e ela vai vir babando, querendo o nosso novo zagueiro, para que ele saia do Flamengo e vá para a Itália no começo do ano que vem. Essas e outras vocês encontram agora na Flagiral TV. E vamos, vamos para as notícias que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, sobre as finais da Copa do Brasil, infelizmente não teremos dois grandes jogadores em campo para essa partida de ida por causa da suspensão. E já já eu passo para vocês também a data do sorteio e a data das finais contra o Atlético Mineiro, que realmente será um jogão, vai parar o Brasil inteiro. Bruno Henrique foi expulso, está de fora da próxima partida, pelo menos, tá? Porque chegou a informação para mim que existe a possibilidade dele ser denunciado por algum procurador e ele ir a julgamento no STJD por causa da entrada em cima ali do Mateuzinho. Não foi de propósito, mereceu sim a expulsão, tá? Infelizmente, né? Um lance ali de azar. O Bruno Henrique ficou olhando a bola, olhando a bola. Quando ele botou o pé na bola, o Mateuzinho estava na frente dele. Ele acabou acertando a cabeça do Mateuzinho, que levou seis pontos. Mas nada estraga a amizade, ele pediu desculpa já para o Mateuzinho. E todo mundo sabe que não foi de propósito. O elenco do Flamengo correu atrás pra caramba por causa do Bruno Henrique. É um jogador que sempre deixa a última gota de suor dentro de campo. Então, os companheiros dele honraram tudo que ele sempre fez pelo Flamengo e conseguiram trazer essa classificação para a final. Mas existe sim essa possibilidade dele ser denunciado e ficar de fora também da segunda partida dessa final. Pulgar, que mandou muito bem, voltou ali o Léo Ortiz para a sua posição original, deixando essa brecha na parte de volante. E existe essa dúvida. Já que o Pulgar tomou o terceiro cartão amarelo, não estará em campo nessa partida de ida da final. Existe a dúvida se o Léo Ortiz volta para a parte de volante ou se será o Alan o volante do Flamengo nessa partida de ida, dessa grande final que com certeza vai parar o Brasil todo, Flamengo versus Atlético Mineiro. Então, em jogadores suspensos, esses dois já estão fora dessa partida de ida. E sobre as datas, quinta-feira será feito o sorteio para a gente saber se a partida de ida, que será no dia 3 de novembro, será no Maracanã ou em Minas Gerais. E a partida de volta será jogada no dia 10 de novembro. E aí eu deixo o questionamento para os senhores. Colocariam quem na parte de volante para essa partida de ida? Voltariam com o Léo Ortiz para volante? Ou deixariam o Alan, que é um volante de ofício? Sua opinião é importante, não esqueça de colocar ela aqui embaixo do vídeo. E agora falando sobre Flamengo versus Corinthians. Quanta palhaçada que fizeram para a gente estar fora dessas finais e mesmo assim passamos por cima do Fuguetório, lá no Hotel do Flamengo. Passamos por cima principalmente de uma arbitragem que realmente operou o Flamengo lá no estádio Impressora, na Arena Impressora em São Paulo. Foi emboscada na Dutra também, chegando em São Paulo. Um absurdo total e com a escolta da polícia, né? E a polícia não deu um tiro para o alto para espantar os torcedores do Corinthians. Covardia atrás de covardia com o time rubro-negro. Arbitragem, uma vergonha. Como que o Arrascaeta em direção ao gol sem nenhum adversário sofre a falta? E o árbitro dá apenas cartão amarelo para o Gustavo Henrique. Que pior, né? O VAR nunca chama. Como que aquela bola que claramente bate na mão do Garro, como que não é pênalti dentro da área? Lembrando que há um tempo atrás o mesmo árbitro deu pênalti num lance que foi pior porque a bola bateu na coxa do jogador do Davi Luiz do Flamengo e depois foi na mão do Davi Luiz. E aí o árbitro deu pênalti. Como que o árbitro, numa partida que o Palmeiras estava jogando, se eu não me engano, deu cartão vermelho para o jogador num lance praticamente igual à falta que o Arrascaeta sofreu. Então é aquela história, né? É um peso apenas com duas medidas totalmente diferentes quando é o Flamengo. E eles falaram que o Flamengo não ia aguentar a pressão. Então apagaram as luzes ali do estádio deles até a chegada no vestiário do Flamengo. Então todo aquele trajeto até o vestiário do Flamengo estava apagado. As luzes estavam apagadas. Eles acham que fazendo isso eles vão conseguir ganhar do Flamengo. Uma vergonha total e bem feito. Bem feito. Foram covardes. E aguardem, porque vocês vão jogar no Rio de Janeiro, tá? Principalmente para a torcida do Corinthians, que fez aquela covardia. Lógico, a gente não vai esquecer disso. A gente não apoia nenhum tipo de violência. Mas a gente não esquece das covardias que fizeram com a gente nesse jogo. E foram eliminados. Eliminados. Chora na cama que é lugar quente. E a segunda divisão está chamando vocês, corintianos, tá? Sobre a partida, que jogo do Gerson? E para quem não sabe, o Gerson jogou sob o efeito de remédios. Gerson acordou com febre. Gerson acordou com dor de cabeça, dores no corpo. Teve que tomar remédio na veia para jogar. E fez aquela partidaça. Realmente, o Gerson é um torcedor do Flamengo, que representa a nação dentro de campo. Em relação à escolha do Felipe Luiz, mandou muito bem. A gente confia. Pelo menos eu confio na estratégia do Felipe Luiz. Que é um técnico moderno. Que é um técnico que estuda bastante. E está colocando em prática tudo o que ele treinou. Ele falou, a gente já treinou também com menos um. E a retirada ali, a saída do Gabigol durante o jogo, foi uma escolha correta. O Gabigol não estava conseguindo acertar os lances. O Flamengo precisava tirar algum jogador para reforçar a zaga. Não poderia tomar nenhum gol. E aí, ele tirou o Gabigol. Na minha escolha correta. Na minha opinião, uma escolha correta. E o Flamengo conseguiu se segurar muito bem. Soube sofrer. E passou para essa grande final. Parabéns ao Felipe Luiz. Ao restante do elenco do Flamengo. E também, essas observações. Não adiantou essa palhaçada toda feita pela torcida do Corinthians. Pelos dirigentes do Corinthians. Que ainda não pagaram a multa do Hugo Souza. Que existe sim a possibilidade do Hugo Souza voltar para o time do Flamengo. Caso essa multa não seja paga em 15 dias. Que é o prazo. Existe ali um acordo para que seja pago em 24 horas. Mas, eles têm em torno de 10 dias realmente para pagar. Se eles não pagarem, o Flamengo notifica o Corinthians. E aí, eles têm mais 5 dias. Então, no total, são 15 dias para o Corinthians pagar essa multa de 500 mil reais. E é aquilo que todo mundo já sabe, né? Quem não tem dinheiro, conta história. E, rapaziada, agora uma bem curtinha sobre o impedimento semiautomático. O impedimento esse que foi testado na última Copa do Mundo de 2022. E é uma tecnologia muito boa. Que o Flamengo está clamando, né? Após o Atlético Mineiro pedir esse impedimento semiautomático. O Flamengo, ele foi na mesma toada e também pediu esse impedimento semiautomático. A gente já foi garfado algumas vezes mesmo com o VAR, né? Em relação ao impedimento. Então, acho uma boa o Flamengo pedir. Também concordo. Quero que quanto mais tecnologia tenha em relação à arbitragem, no meu ponto de vista, será melhor para o time rubro-negro. Porque se a gente... É aquela história, né? Na dúvida, o árbitro sempre vai contra o Flamengo. Não é choro, não. É realidade. Porque eles sabem que não terão muitas pessoas contra eles, né? Porque a maioria da torcida do Brasil torce contra o Flamengo. E em relação à arbitragem, é sempre assim. Existe dúvida, é contra o Flamengo. O próprio Felipe Luiz, que não fala de arbitragem, ele já falou sobre isso. Então, em relação a esse impedimento semiautomático, ele é feito com várias câmeras. E aí, em relação à tecnologia. No exato momento que a bola sai do pé do jogador para dar o passe, eles frisam aquele frame, né? E aí, eles colocam virtualmente os jogadores e conseguem fazer com que a câmera fique exatamente de lado e colocam uma parede virtual. Então, em relação ao impedimento semiautomático, eu apoio. Com certeza, outros torcedores apoiam também, assim como o Flamengo. Tomara que a CBF coloque essa tecnologia na final, porque eu não quero nenhum chororô do galo. O galo que está acostumado a chorar desde 1980. E, rapaziada, sobre o mercado da bola, eu sei que a janela só abre em janeiro, só que já estão babando pelo nosso novo contratado, o Léo Ortiz, né? Que chegou esse ano ao Flamengo, mas já tem encantado não só a torcida do Flamengo, como clubes europeus. Nesse jogo, Flamengo vs Corinthians, a Juve, a Juventus da Itália, ela mandou observadores para poderem olhar o Léo Ortiz. Léo Ortiz que desperta esse desejo dos italianos, já que eles tiveram um zagueiro com uma contusão gravíssima, e esse zagueiro deles só voltam no meio do ano que vem. Então, já está fora da temporada deles. E para que eles consigam repor, pelo menos em breve, eles voltaram os seus olhos para o Léo Ortiz. Léo Ortiz, que é um zagueiro que tem uma multa de mais ou menos 70, 80 milhões de euros, e eu, se fosse da diretoria do Flamengo, não venderia de jeito nenhum o Léo Ortiz. É um zagueiro completo, barra volante, né? Porque ele joga tanto como zagueiro, com uma qualidade incrível, e joga também como volante com uma qualidade ímpar, né? Ele parece um camisa 10 jogando na parte defensiva. Tem uma qualidade de passe excelente, consegue ter uma visão de jogo incrível, interceptar as bolas. Ele não precisa correr tanto quanto outros zagueiros. Ele observa o lance, intercepta a trajetória da bola com muita inteligência. Então, um zagueiro desse, galera, a gente não acha da noite para o dia. E eu não venderia o Léo Ortiz abaixo da multa dele. Sei que o Flamengo não fará isso, mas se eu fosse da diretoria, eu só venderia pela multa. Uma multa que dá um valor de mais de 400 mil reais, caso a Juve queira pagar. Mas a Juve vai partir para cima do Flamengo em janeiro, querendo a contratação do Léo Ortiz. E aí eu deixo o questionamento para os senhores. Venderiam o Léo Ortiz? E se vendessem, venderiam a partir de quanto? E agora uma bem curtinha aqui, falando sobre eleições rubro-negras. Existiam cinco candidatos à presidência do Flamengo. Só que desses cinco, depois de um crivo, apenas três continuaram como candidatos elegíveis, que são BAP, MGM e também o DUS. O Pedro Paulo e o Valim, eles foram tirados dessa disputa, com um asterisco ali no caso do Valim. Segundo o Globo Esportes, as documentações enviadas pela chapa do Valim, elas têm ali falsificações nas assinaturas de alguns associados. Então, em relação a isso, ele não pôde disputar por causa dessa tentativa de fraude. E fica apenas três candidatos. E o que eu desejo, o meu maior desejo realmente em relação a essas eleições, é que quem vença, continue fazendo um trabalho no Flamengo de austeridade financeira, que não se perca financeiramente, porque um time perdido financeiramente é um time perdido também dentro de campo. Então, o meu desejo é esse. Não tenho candidato de estimação, não fiz nenhuma entrevista com nenhum candidato aqui. Desejo é que o melhor vença e que ele faça pelo Flamengo tudo o que ele puder, para que o Flamengo continue aí distoando dos outros clubes, principalmente na parte financeira, e que dentro de campo o Flamengo consiga retomar o trilho das vitórias e dos títulos rubro-negros. Então, é apenas uma curtinha só para falar para os senhores sobre esses dois candidatos que saíram do páreo, que saíram da disputa. É isso, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!